Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo de aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui do George Kershainstainer. Kershainstainer. É da coleção Educadores do MEC, de Herman Horse, tradução e organização de Danilo de Mano de Almeida e Maria Leila Alves, da Fundação Joaquim Nabuco e da editora Maçangana. Mostra a obra aqui. Se o que se deseja é que a essência de nosso patrimônio cultural seja incorporada na educação de vida, a configuração intelectual dessa essência deverá ser totalmente, ou pelo menos em parte, compatível com a estrutura intelectual do indivíduo, segundo Kershainstainer. Kershainstainer faz distinção entre energia potencial e energia cinética dos materiais didáticos, o que mostra que seu pensamento nunca abandonou a busca científica. No devido tempo, ele confirma sua lealdade à concepção dinâmica da educação como valor do conhecimento, que está exclusivamente em função de que possa estabelecer e ativar os poderes de argumentação e ação responsável. O conhecimento só será educativo na medida em que seja pertinente para a vida do indivíduo e tenha um valor formativo. A realização principal de Kershainstainer para os especialistas em educação é a fundação da Escola de Formação Profissional e a consequente reorganização da Volksschule, Escola Primária e Primeiros Anos da Escola Secundária. A instrução cívica e o ensino de trabalhos manuais práticos são princípios metódicos complementares que se diferenciam somente no grau de importância que se lhes atribui em ambos os níveis. Esta concepção integra diversos critérios que refletem o espírito da época, sobretudo a concentração em questões psicológicas e sociológicas e o interesse pela ética do trabalho. Nenhum outro especialista da educação aproveitou tanto em seu trabalho o legado de Pestalozzi como o Kershainstainer. E nenhum outro educador interessado principalmente nos aspectos práticos da educação examinou tão a séria aplicação das ideias de Pestalozzi às épocas posteriores. Sprangler estava especialmente consciente disso quando escreveu a Kershainstainer. Depois de seu discurso em Zurique, creio que você é o autêntico herdeiro de Pestalozzi, segundo Barr. O mesmo espírito inquieto e indagador que induziu Pestalozzi a buscar um método para educar as grandes massas da população quando se iniciava o fenômeno da industrialização está presente na obra de Kershainstainer. Também Kershainstainer reconhece que a prioridade absoluta do conceito humanista da educação deve se conciliar com a necessidade de relacionar as operações educativas com a situação do indivíduo. Baseando-se nos progressos obtidos no campo da psicologia juvenil na década de 1890, Kershainstainer confere mais precisão psicológica aos termos de situação individual e espontaneidade aplicados à criança. Suas conclusões referem-se ao fato de que a criança, por instinto, tem inclinação motora e sua tendência primária é antes o concreto, o contato manual com coisas concretas. Essa ideia especifica-se de modo mais completo no discurso de Zurique. Nos primeiros anos de vida, a criança que brinca encontra-se em sua primeira oficina da mente. Múltiplas impressões e estímulos combinam-se para formar a primeira imagem infantil do mundo. Em consequência, Kershainstainer afirma que, para as crianças mais crescidas, a escola deve se converter na oficina central da mente. Toda operação de promoção do intelecto deve ter em conta, fundamentalmente, esta conformação da mente da criança e o modo como passa dos interesses práticos aos interesses teóricos no discurso em honra de Pestalozzi. No discurso em honra de Pestalozzi, Kershainstainer expõe, assim, esta ideia. Apesar da nossa concentração da aprendizagem escolar nos livros, 90% dos jovens de ambos os sexos preferem muito mais a atividade prática, o pensamento e a reflexão em móveis e abstratos. Ponham-nos em oficinas e cozinhas, hortas e campos, estábulos e barcos de pesca e os verão sempre desejosos de trabalhar, segundo Kershainstainer. E sua lacônica conclusão é a escola do livro precisa se transformar na escola da atividade. Esta convicção influiu naturalmente nos princípios da formação do pessoal docente, segundo os concebiam Kershainstainer. Junto com Springer, em oposição a Loy Fischer e outros, Kershainstainer se opõe a que professores da Volkskule devam cursar a universidade, segundo Englert. Isso não tem nada a ver com o nível social ou com o temor de perder a qualidade acadêmica do ensino superior. Tanto Springer como Kershainstainer nem estavam interessados nos elementos específicos de formação do pessoal docente, da necessidade de prever na fase de formação as características do trabalho que depois realizariam os docentes na escola. Educação, pelo exemplo, a palavra de ordem e a experimentação de um conjunto orgânico exemplar da teoria e da prática em ação é a única base convincente para obter resultados positivos na vida cotidiana da escola. Kershainstainer escreve, A escola da aldeia mais pobre que se possa conceber, administrada de acordo com os princípios de Pestalozzi, pode ser uma instituição educativa mais valiosa que uma escola da cidade. Esplendidamente equipada e dotada de um corpo docente composto de graduados de nível universitário, de acordo com a sua defesa da formação específica dos professores da escola, e alimentar a natureza essencialmente social da tarefa que lhes espera, Sua conclusão, com respeito ao plano de estudos do pessoal docente, é a seguinte, O farol que há de guiar a Volksschule não é Kant nem Goethe, mas Pestalozzi, segundo Kershainstainer. Aqui Kershainstainer não propunha uma restrição do desenvolvimento intelectual do indivíduo, mas uma curada orientação social do professor, que reflete mais sua dedicação a serviços dos alunos do que as qualificações acadêmicas. As honras acadêmicas, às pensas da ética pedagógica, supõem o empobrecimento da vida escolar. Esta é a convicção de Kershainstainer, mesmo considerando que ele é produto também do clima intelectual de sua época. Seus princípios baseiam-se na necessidade de manter o desenvolvimento equilibrado, tanto para o professor como para seus alunos. A conclusão pedagógica óbvia é a necessidade de se ater aos princípios de Pestalozzi, como requisito prévio da reforma educativa, não como mero capítulo na história da educação, para assentar mais firmemente a teoria educativa na prática pedagógica real. A este respeito, os três especialistas em educação que mais se preocuparam em manter o verdadeiro espírito da Volksschule, Kershainstainer, Sprang e Fischer, são unânimes em que pesem todas as suas diferenças acerca da formação do professor. Graças a isso, os três figuram entre os fundadores da educação popular moderna. Os métodos de ensino da competência profissional. Desde que Kershainstainer criou, o termo Arbeitsschule tem sido um dos mais frequentemente citados e um dos menos entendidos do vocabulário do movimento de reforma educativa. Já em 1911, no Congresso da Federação para a Reforma Escolar de Dresden, Gaudígue acusou Kershainstainer de ter eliminado o fator intelectual da escola. Não obstante essas objeções, são unilaterais e passam longe do significado pedagógico específico atribuído por Kershainstainer ao trabalho manual na escola, por exemplo, sua afirmação de que o trabalho manual promove a verdade e que o trabalho concreto não é um engano possível porque não há nada a ocultar. Por conseguinte, o que lhe interessa não é que o trabalho seja considerado uma fase preliminar de uma formação profissional posterior, mas a aprendizagem de métodos respeitáveis, meticulosos e circunspectos, a fim de promover um espírito de responsabilidade através da atividade autossuficiente. O encontro com Gaudígue, a influência de Vertent de Filosofia, Filosofia dos Valores, em Alemanha e o pensamento de Spranger, são outros tantos fatores que influenciaram Kershainstainer. De modo crescente, foi vindo na escola do trabalho um instrumento para aquisição independente e automotivada de conhecimento, no sentido propriamente educativo do termo. A importância atribuída ao manual e depois ao prático vai além da simples habilidade técnica e da competência e se incorpora ao princípio pedagógico de uma atividade independente e responsável. Todavia, devemos ter em conta que, apesar do respeito que Kershainstainer se sentia pelo trabalho prático, sua ideia da escola do trabalho nunca se concentrou exclusivamente nesse conceito. Kershainstainer não foi, de maneira unilateral, um defensor do prático, nem propugnou mais tarde uma espiritualização do conceito do trabalho, porque conhecia muito bem os requisitos reais da prática que invariavelmente são práticos e teóricos. A espiritualização de seu conceito do trabalho foi uma evolução gradual, como demonstra convincentemente William, em 1957. Então, isso aqui é um trife dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um like. Não se interessar pelo conteúdo do canal. É só se inscrever, ativar o sininho e guardar os passos dos vídeos e as passos das notificações. Deixe também seus comentários, o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para celebrar os vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilha os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.338 inscritos do nosso canal. Agradecer também que eles ficaram ouro por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, o seu like, o seu deslike, os seus comentários. E se inscreva no nosso vídeo, compartilhe no nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, bêbidos. Até a próxima.